Fala galera, como vocês estão? Tudo tranquilos? Aqui quem fala é Léo, Biscora e LK, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Galera, dessa vez eu vou trazer aqui um rápido review desse simulador que foi lançado hoje, na madrugada de hoje, foi liberado às 1 da manhã, que é o Truck Driver. Esse simulador de caminhão aqui que foi lançado oficialmente para o PS4 e ele está muito louco. Eu diria que seja o filho do Eurotruck Simulator 1, em vários aspectos. Bom, primeiro eu vou começar aqui falando um pouquinho de como o jogo funciona, as mecânicas e tudo mais. Se você já jogou 18 Years of Steel ou já jogou o próprio Eurotruck 1 ou 2, você provavelmente conhece as mecânicas do jogo. Você tem o seu caminhão, um caminhão padrão e você tem que dirigir para lá e para cá. Entretanto, esse daqui, nesse caso desse jogo aqui, você tem até desgaste dos pneus, né? Se o seu pneu não estiver muito bom, vai aumentar o tempo de frenagem, né? O que eu gostei bastante. Porque no Eurotruck não tem isso. Mas, enfim, vamos lá. Pontos positivos. O ponto positivo, como vocês podem estar vendo, é a iluminação. Eu gostei bastante da iluminação, tá muito bonita, muito realista também. Apesar que nesse ponto aqui onde ele está passando aqui, né? Nessa cidade, nesse país que o Truck Drive se passa, demora um pouquinho para o sol se pôr, mas ele se põe, é muito louco. Outro ponto positivo é a movimentação do caminhão em objetos como calçadas, guias, subida. Pode ver que ele tem, tipo, um balanço, sabe? Isso daqui é muito legal, principalmente quando você tem a visão de dentro da cabine. Isso é muito legal. Por exemplo, ó, você consegue ver que ele meio que ficou, sabe? Ele teve essa movimentação de subir, descer, assim, sem ser aquele negócio molenga, sei lá. E pra mim ele tá bom. Tem buracos na pista também, ó. Tô passando em um, mas ele não passou, né? Obrigado, jogo, por me trollar. E o que mais? São missões, né? Tipo, Bus Simulator. Então, tipo, tem várias missões pra você fazer. É muito bom também esse sistema de missões. O sistema de você engatar a carga. É tipo aquele sisteminha ali da frente ali, que é da oficina. Você chega no local e aí você vai estacionando, né? Conforme você vai vendo a porcentagem. 60, 80, 100. Você consegue estacionar bem e ganhar um bônus por isso, né? O que mais? Bom, você pode dormir, você pode fazer várias coisas, né? O mapa, ele não é pequeno. Ele é um pouquinho grande. Mas algumas pessoas podem falar, ah, mas o do Eurotruck Simulator 2 é gigantesco. Sim, o do Eurotruck Simulator 2 é gigantesco. Mas quanto tempo a SCS Software está trabalhando com a engine dela? Há muito tempo, né? Então, é uma coisa que você tem que colocar na balança. Os caras têm um mapa gigante? Tem, mas tem uma equipe grande. O que mais? Eles têm vários recursos. Isso daqui é uma empresa indie. Só pra você ter ideia, ele foi feito no Unity 3D, né? Que é uma engine que muita, até criança consegue desenvolver jogos nela. Então, tipo, meu, se uma criança consegue desenvolver um jogo, o que uma empresa grande conseguiria desenvolver? Pois é, esse jogo aqui. E eu, assim, tô muito feliz por ele ter trazido, a Soidesco, ter trazido o Truck Drive pro PS4, porque é um puta de um jogão, né? É um jogo de caminhão, cara. Quem nunca sonhou dirigindo um Eurotruck na vida? Eu mesmo era fascinado. Até teve uma fase da minha vida que eu tinha um PS3, né? Só que ele tava no final do ciclo. E eu nem fazia ideia desse negócio de ciclo e tal. E eu perguntei pra SCS, né? Eu falei, poxa, vocês não querem lançar um simulador de caminhão pro PS3 ou até pro PS4? Porque muitas pessoas gostam. E de fato, muitas pessoas pedem um simulador digno, né? Pra PS4, videogame, né? Porque, poxa, é legal jogar no PC? É, mas no videogame eu acho melhor, né? E a desenvolvedora falou bem assim que não tinha planos pra isso e, enfim, não quis, né? Infelizmente. Mas o Truck Drive em si é um puta de um jogão. Bom, vou dormir aqui, né? Como vocês podem estar vendo ali, tem a barra de sono. E se ela chegar no final, o caminhão apaga, tipo o Eurotruck. E quando você tiver com carga, você perde a carga. E perde XP, perde dinheiro, perde tudo. É horrível isso. Pra dormir é muito fácil. Você vai dormir por 4 horas, né? É 4 horas diárias. E eu acho um pouco ruim, porque... Quando você dorme só isso, a sua barra de energia ali vai caindo drasticamente, né? Muito rápido. Ao meu ver, é muito rápido. Como vocês podem estar vendo aí, já amanheceu. O gráfico realmente está muito bonito, galera. Está muito bonito. Os detalhes do caminhão. Bom, agora eu vou falar aqui as partes negativas, tá? Bom, vamos lá. Primeira parte negativa. Como ele é feito em Unity, ele é um tanto limitado, digamos assim, né? Não é um motor completo. A câmera não... Ela não vira perfeitamente. Ela tem algumas... Ela gira em forma de bolinha, sabe? Ela não... Sabe? Eu não consigo explicar aqui. Mas quando você estiver com a carga, e você tiver... E você tentar virar assim, ela vai virar pra cá, assim, pra traseira do caminhão. Vocês vão ver alguns vídeos que eu gravei. É meio um tanto embaraçoso, digamos assim. Eu não gostei muito. Outro ponto negativo é o... A velocidade do... Do... Piloto automático. Se você estiver em pouca velocidade, o caminhão vai ficar tremendo, tipo, do nada. Eu vou fazer aqui uma demonstração aqui pra vocês, pra vocês não falarem. Porque eu tô mentindo, né? Então vamos atingir pelo menos velocidade de 25 por hora. Pronto. O caminhão aí, ele vai começar a tremer do nada. Ó, eu não sei se vocês estão conseguindo dar essa olhadinha aqui, ó. O caminhão tá tremendo, cara. Tipo, tá tremendo por quê, cara? Não tem o... O que tremer, tá ligado? Outra coisa também... São a questão dessa maldita barra aqui de ações, tá ligado? Ah, mas o Boa Simulator tem. Sim, o Boa Simulator tem. Mas você não fica preso em clicar nela direto, tá ligado? Uma coisa que eu não sabia que tinha é que você consegue dar a setinha pela esquerda e direita do controle. Só que isso não fica explícito, né? Então, tipo, você... Você só vê, só repara nisso. Você olha bem a interface, o HUD, porque não explica, tá ligado? Então, você tem ali... Ligar e desligar o caminhão pra baixo, setinha esquerda, setinha direita e controle de velocidade. Aqui é o pisca-alerta, né? E o que mais? Aqui é o farol alto. Mas é um tanto estranho ficar clicando aqui pra mudar o farol, pisca-alerta e tal. Eu, como sou acostumado a jogar no controle, eu senti um pouco de certa dificuldade, né? Se eu precisar fazer um negócio rápido. Por exemplo... Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu pego aqui essa estradinha aqui. Aí, vamos supor... Ah, eu vou precisar dar o pisca-alerta aqui pra... Pra notificar os carros, né? Que meu caminhão tá quebrado, enfim. Vamos lá. A partir do momento que eu clico aqui, o volante fica travado. Eu não consigo fazer nada. Então, tipo... What? É, realmente. É horrível isso. Então, tipo... Eu acho que, por enquanto, esses são os pontos negativos. Eu diria que o Truck Drive tá mais pra um... Euro Truck Simulator 1. Tanto por essa mecânica aqui, o caminhão um pouco... Um tanto travadinho. Quando ele sobe nas coisas. Mas... Eu gostei bastante da movimentação. Como vocês podem estar vendo aí, eu acelero pra caramba. Eu não tô nem aí. Ah, mas é um simulador. Sim, é um simulador. Mas eu gosto de acelerar bastante nesses simuladores aqui. Não tô nem aí, digamos assim. Eu... Principalmente quando você tiver com carga, você tem que ir na moralzinha. Se eu não me engano, uma coisa também que eu vi é que se você desgastar bastante o pneu, ele tem a probabilidade de furar. O que é da hora, mano. Já pensou? Você tá na alta estrada e de repente o pneu fura. Mano, sinistro demais. Bom, galera. Essa foi a review do Truck Driver. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Deixe o comentário. Conforme vai saindo as novidades, eu vou informando aqui pra vocês em vídeo. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por você ter assistido. Valeu. Falou. E até a próxima.